Não tardará Não tardará Cristo irá voltar Não tardará Vamos para o lar Eu quero me preparar Pois logo vamos subir E querido a você Mano Zé Conversar com Jesus Eu quero me preparar Pois logo vamos subir E querido junto a você Lá no céu Vamos conversar com Jesus Não tardará Cristo irá voltar Não tardará Não tardará Vamos para o lar Eu quero me preparar Não tardará Pois logo vamos subir E querido junto a você Não tardará Não tardará Vamos para o lar Eu quero me preparar Não tardará Pois logo vamos subir Pois logo vamos subir Para você Lá no céu Vamos conversar com Jesus Em Espírito Em Espírito Em verdade Em verdade Te adoramos Te adoramos Rei dos reis E Senhor E Senhor Te entregamos Nosso viver Nosso viver Te adoramos Nosso viver Te adoramos Te adoramos Te adoramos Eu, Rei F coordination Eu nasci Jesus E Senhor Meu prazer O meu prazer É te louvar Meu prazer Que não entrino Nossoação Chocial Te adoramos O meu prazer É a sua vida Na casa de Deus Onde flui o amor Em Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Em Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Pra te adorar Oh rei dos reis Foi que eu nasci Oh rei Jesus O meu prazer é te louvar O meu prazer é estar Nos atos do Senhor O meu prazer é viver Na casa de Deus Na casa de Deus Onde flui o amor Pra te adorar Oh rei dos reis Foi que eu nasci Oh rei Jesus O meu prazer é te louvar O meu prazer é estar O meu prazer é estar Nos atos do Senhor O meu prazer é viver Na casa de Deus Na casa de Deus O meu prazer é te louvar O meu prazer é estar O meu prazer é estar Nos atos do Senhor O meu prazer é viver Na casa de Deus Na casa de Deus Onde flui o amor O meu prazer é te adorar Onde flui o amor O meu prazer é te adorar Onde flui o amor O meu prazer é te adorar Onde flui o amor O meu prazer é te adorar 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 O meu prazer é te adorar